Olá, os deputados devem analisar um projeto de decreto legislativo que susta a resolução do Ministério da Economia que reduz a zero a alíquota de importação do queijo tipo mussarela até o final desse ano. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, é um dos autores da proposta e está aqui com a gente participando hoje do Palavra Aberta. Seja bem-vindo, deputado. Primeiro é um prazer falar com vocês, Cassiana, sempre, e esse tema é um tema muito importante e valioso. Quero saudar também o público nesse momento que nos dá audiência. Deputado, na justificativa dessa proposição para assustar essa ação do governo federal está o argumento de que ao zerar a alíquota de importação os produtores brasileiros ficam prejudicados, mas o governo disse que a medida é para diminuir o impacto do preço do queijo na inflação. Como é que o senhor analisa essa questão? Qual seria uma outra alternativa, por exemplo, para suprir esse argumento do governo? Primeiro, não tem sentido. Olha, 34% da produção de leite do Brasil vai para queijo. toda a produção de leite. Isso afeta diretamente quando ele toma a medida dessa, quem? O produtor de leite lá na ponta, que é da agricultura familiar. Afeta quem? A indústria brasileira, que também produz o queijo, quem mais produz o queijo é a indústria e os laticínios, os pequenos laticínios. O queijo mussarela é o queijo tradicional do país. O queijo que a gente come de manhã para fazer o misto quente. É o queijo do dia a dia, não é? Para você ter noção, 60% da produção de queijo do Brasil, dos 34% que ele representa dentro da cadeia do leite, é queijo mussarela. E ele representa, não tem muita coisa assim que você não dá para entender. Ele representa 0,42% do NPC. Então, não vai afetar essa coisa que o governo está dizendo que vai afetar, vai melhorar a cesta. Não vai. Para você ter noção, o refrigerante, eu estou aqui com os dados, o refrigerante, 0,55%, mais do que o queijo. A cerveja, 0,42%. Então, não tem sentido que se pegue o queijo e coloque em uma situação dessa. O governo abre o mercado. Olha, para você ter noção do que é isso, Cassiana, os Estados Unidos acabaram de investir 1,2 bilhões de dólares na cadeia produtiva da agricultura lá e principalmente no leite. Ou seja, quem vai botar leite aqui? Ou quem vai botar queijo mussarela aqui? O americano, o francês, aqui os países da América Latina, nossa moeda enfraquecida. Então, isso vai destruir o que? A produção interna do nosso país. E vai afetar a indústria, vai afetar a agricultura familiar e toda a cadeia produtiva que tem no leite hoje, como eu disse a você no começo, 34% de tudo que se produz vai para onde? Vai para o queijo e desses 34%, você está com a moçarela. Não se justifica essa medida do governo. Inclusive, no ano passado, vocês fizeram até uma entrevista comigo, nós fizemos uma audiência pública para tratar dessa questão, já vinham com dificuldade por conta de quê? Dolarização de preços de vários insumos que compõem o processo de produção na cadeia produtiva do leite, o processo de industrialização de produção. Já vinham com muita dificuldade, principalmente a toma do queijo. E agora, com essa, é como aqui no sertão a gente fala, como se não bastasse a queda, o coice. Então, o governo age totalmente errado. Nesse sentido, a gente fez, junto com o Reginaldo, que é o nosso líder do PT, o Reginaldo Lopes, deputado federal, fizemos esse pedido de suspensão dessa medida absurda e decreto legislativo, para que a gente possa inverter e reverter esse que é um abuso do governo, que pode criar um prejuízo muito grande para essa que é a cadeia produtiva, sem nenhuma dúvida, a maior cadeia produtiva do país é a cadeia produtiva do leite, que está em todos os municípios da nossa nação. Deputado, e tem expectativa de votação para esse projeto de resolução? Porque, como é uma medida que tem efeitos rápidos e para durar até o final do ano, teria que ter uma votação rápida, né? O que o senhor está esperando aí? Já tem alguma conversa política nesse sentido? Conversei com muita gente, do governo, inclusive, partidos de base, conversei com o jeito do PP, conversei com o jeito do PL, gente do próprio PSL, e todos surpreendidos, porque a CAMEX tomou essa posição uma segunda-feira, não tinha dialogado nem discutido com ninguém, não foi uma decisão embasada em questões técnicas, porque, como eu disse agora no começo, o impacto do INPC é 0,42, isso é muito pouco, e não tem outra coisa a não ser a gente correr com todo o tempo. As comissões não estavam funcionando, a janela partida atrapalhou um pouco, porque você sabe que as comissões dependerão do tamanho de cada partido. Essa semana, eu acho que a gente vai estar retomando as comissões, organizando aí essa situação, e caminhar rápido para que a gente possa imediatamente resolver esse assunto. Eu já estou também pensando, já pedi assessoria, estou me encaminhando aí um pedido para fazer uma comissão geral, que é um tema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Desde 2019, o governo tenta abrir o mercado para o mundo, mas o mundo se fechando no momento que o mundo está na dele, principalmente os países europeus. Vai vender alguma coisa lá para o país europeu se você entra sem pagar nada. E aqui, escancaram, e aí, nós estamos contra a redução de preços? Não, nós estamos contra a destruição de empregos, nós estamos contra saber que quem vem de lá de fora vem com competitividade forçada por incentivos fiscais, incentivos financeiros, inclusive, como acontece na França. Na França, você tem uma vaquinha, Cassiana, você ganha no fim do mês porque tem uma vaquinha. Aqui, a gente não tem nem incentivo, nós temos o segundo maior rebanho do mundo com dificuldade de produção, e com vários gagalos na cadeia. Já tínhamos, como eu disse a você, desde o ano passado, esse trauma da dolarização de preços de vários insumos, e agora a gente vê essa situação que pode gerar um desemprego, que pode alcançar mais de milhões de pessoas, se a gente não reverter essa situação de dificuldade que vira uma cadeia que tem um lucro muito pequeno e que agora, com essa situação, pode agravar a dificuldade financeira e estrutural dessa que é a importância de cadeia para o país. Vamos trabalhar para correr contra o tempo. Está certo, deputado. Muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui com a gente, no Palavra Aberta. Eu que agradeço, sempre à disposição. Gente, vamos garantir a produção nacional, defender a cadeia do leite e defender o nosso pequeno produtor, o nosso agricultor familiar e também a nossa indústria, que vem sofrendo de muito com essas políticas que não são políticas, que percebam a importância do nosso país do ponto de vista da nossa soberania interna e da nossa economia interna. Eu conversei com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, sobre o projeto de resolução para evitar que o queijo mussarela importado seja isento do imposto de importação. Até o próximo programa.